Vem comigo Quero tanto ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Dona dos meus sonhos Toda inspiração Linda, toda linda Doce emoção Uma só ternura cai em seu olhar Uma alegria o que me faz cantar Eu quero ser estrabo nesse teu amor Eu faço tudo por você porque eu estou Apaixonado Sou calado E tudo fica mais difícil sem você Apaixonado Sou calado E tudo fica mais difícil sem você Sem você Sem você Os mudanços Aqueles dias Ficou muito bem Uma só ternura cai em seu olhar Tua alegria o que me faz cantar Eu quero ser estrabo nesse teu amor Eu quero ser estrabo desse teu amor Eu faço tudo por você porque eu estou Apaixonado Apaixonado Sou calado Sou calado E tudo fica mais difícil sem você Apaixonado Sou calado Sou calado Sou calado E tudo fica mais difícil sem você Sem você Apaixonado Sou calado Sou calado Sou calado E tudo fica mais difícil sem você Sem você Vem com o rubinho Vem Ai menina linda quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinho Preciso Do seu amor Não faz assim Ai amor Eu morro de ciúmes Quando você me fala de outra alguém Mas o teu coração É meu Só meu De mais ninguém É meu Só meu E de mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Fui um árvore ocupido desse teu amor Quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Te amo 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 Antes que o sol te carregue de mim, estou sozinho, preciso do seu amor, não faz assim. Ai amor, eu morro de ciúmes, quando você me fala de outro alguém, mas o teu coração é meu, só meu, e de mais ninguém. Te amo demais, quanto mais amo, eu quero mais, estou perdidamente louco por você, fui um alto cupido desse teu amor. Te quero demais, quanto mais sopro, eu quero mais, estou perdidamente louco por você. Te amo, te amo, ai amor, ai amor, oh 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 Ai, 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 te amo demais Ai, 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 ai Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti que meu coração Ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sente a falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Membro teu sorriso E o som da tua voz E o nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama E o nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama Vem, não dá pra esquecer Sentir no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti que meu coração E esse é todo seu pra sempre Meu corpo sente a falta do seu E esse é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você a cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz Se o nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama E o nosso amor não dá pra esquecer Me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que o meu coração reclama Seu amor 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 Desde o dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque o meu barco está aqui E a outra ficou com você E a outra ficou com você E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou Eu não consigo mais Seu amor Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu marco tudo e vou te amar Chega, se rolar na cama Não quero mais um prazer em meu lugar Um pedaço do meu coração Na estrada ficou, o vento levou Não me deixe dessa dulidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu marco tudo e vou te amar Chega, se rolar na cama Não quero mais um prazer em meu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu marco tudo e vou te amar Chega, se rolar na cama Não quero mais um prazer em meu lugar Vem comigo, vem Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E sem sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois diga Pra dizer que está arrepedida Que foi embora mas que vai voltar Pedindo pro meu coração seu lugar Ah, 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 ah Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi e quis saber se estava frio Eu achei Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Vem Eu achei Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Vem com o Rubinho, vem Vem com o Rubinho Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrepedida Que foi embora mas que vai voltar Pedindo pro meu coração seu lugar Vem Ah, 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 ah Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi e quis saber se estava frio Eu achei Eu achei Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Ah, ah Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Viva! Bom demais! Eu sou systemなんだ Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais que o velho grau na estrada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu faço alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Quem sabe eu dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu assumir pra me fazer feliz Quem sabe eu assumir pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Quem sabe eu dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho disse tão Ainda estou sentindo a falta de você Vem com o Rubinho velho Vem com o Rubinho velho